Pode chegar perto pra mostrar pra eles? Pode passar, vamos pra mostrar? Galera, é o seguinte, uma galera de rua que faz o trabalho deles, tá bom? Eu já coloquei a minha doação, então o pessoal fica aqui em volta. E fica, tira a foto, ajuda eles aqui. Então o trabalho, dá o canal dele no YouTube. Ele ganhou, tio mágico, esse é o chapéu. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, o cara tá dando. Vou mostrar aqui pra vocês, olha. Nada, ele tá segurando. Dá um joinha aí, vai. Aí, olha. Nada, nada segurando. Só São Paulo mesmo pra fazer, só todo mundo ajudando. Vou mostrar aqui pra vocês. Viaduto do Chá, centro de São Paulo, Vale do Angabal. Seis anos depois, voltando aqui pra... Pra terrinha. Olha que loucura. O povo não acredita, o povo passa a mão. O povo fica doido. Olha lá. O povo não entende, cara. O povo passa a mão. Eu vi esse vídeo, mandaram pra mim no WhatsApp ontem. Eu vim em São Paulo e falei, vou achar esse cara. Acabou de começar a fazer arte aqui. E eu filmei ele. Tô fazendo a live pra vocês. Andei a 25 inteira, Brás, pra achar ele. Tava na 25. Essa semana. Olha aqui. Olha que loucura. Ó. Ó que doideira. Ó. Compartilha mais com os amigos, galera. Só o programa do boteco pra trazer isso pra vocês mesmo, né? Olha que loucura. 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 Obrigado.